Aí só pra matar tempo no final do jogo, gostou da atuação do Mendoza, Norega? Ela fica pro Dentinho, já estamos no último minuto de acréscimo, Dentinho! Aí o toque mais rápido de azar no domínio, ele dominou com a direita, a bola bateu no pé esquerdo e escapou. Arrumou pelo menos um escanteio. Dentinho, primeira participação dele no jogo, sai aquela pedalada, prende, é desarmado e depois comete a 21 pontos. E terminando o sábado, na décima terceira colocação. Festa do Vozão! Festa do Vozão!